E o primeiro candidato da noite para o corpo de jurados pra vocês de casa é o equilibrista Valdir Lima Tem certeza que você vai fazer isso? Boa sorte, o espetáculo é seu, vamos lá Com as garrafas, quanto eu pago o show, atenção jurados, valendo Oi, as garrafas do queixo, duas, agora três Aí, não me perguntem o que o fogão tá fazendo aí, que eu não sei Agora uma garrafa litro, que não é garrafa, é litro, claro Agora o segundo litro Aí Você pode se inscrever no conto eu pago o show no www.amigosdoleão.com.br Esse é Valdir Lima O chão vai tentar, opa, eu acho que ele vai, eu acho que não vai, segura Oi, 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 oi Opa Eu não tenho nada com ele, e eu não tenho nada com ele Ele é um artista de rua de São Paulo É o equilibrista Valdir Lima O Fivelinha faz isso de letra O dele é de seis bocas, o do Fivelinha Calma, se concentra, o equilibrista E ainda faz com o botijão pendurado E vai, será que não é possível, ele não vai fazer isso Não vai, é muito pesado Oi, oi Aê, opa Valdir Lima Muito bem Você, você é de Salto de Pirapora, é? Pessoal de Salto de Pirapora Muito, muito, boa noite Quanto eu pago o show Johnny Barra, o presidente Você não deu ouvido, rapaz, dessa rapaziada aqui Porque não tem de nada E lá vem, lá vem o loreteiro De equilíbrio Lá vem o loreteiro Eu quero ver se alguém aguenta uma geladeira nos cornos Na cabeça Lá vem o loreteiro Cinquenta reais, rapaz Cinquenta Cento e sessenta Parabéns, parabéns Volte mais verde Volte mais verde Volte mais verde